O Infame Poço Numa aparição diurna, me pergunto o que fará aqui? Opa, cheguei perto demais. Ela fugiu, mas ela vai voltar amanhã. Alguma coisa aprende aqui. A aparição diurna não se distancia muito do poço. A aparição diurna não se distancia muito do poço. A aparição diurna não se distancia muito do poço. Um diário pode ser útil. A aparição deurna não se distancia muito do poço. A aparição deurna não se distancia muito do poço. A aparição deurna não se distancia muito do poço. A aparição deurna não se distancia muito do poço. A aparição deurna não se distancia muito do poço. A aparição deurna não se distancia muito do poço. A aparição deurna não se distancia muito do poço. A aparição deurna não se distancia muito do poço. A aparição deurna não se distancia muito do poço. A aparição deurna não se distancia muito do poço. A aparição deurna não se distancia muito do poço. A aparição deurna não se distancia muito do poço. A aparição deurna não se distancia muito do poço. A aparição deurna não se distancia muito do poço. A aparição deurna não se distancia muito do poço. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?